Por onde que você começa a sua música? Pela melodia? Pela harmonia? Pela batida? Ou é pela letra da música? Quando você vai colocar essa sua ideia em prática, por onde que você começa? O que você faz? Você escreve a partitura? Você vai pela criação do arquivo MIDI? Ou simplesmente você pega um violão, um piano e fica tocando aí até encontrar a melodia da sua música? É, agora parece que a bola da vez é utilizar a inteligência artificial para fazer tudo, né? Tem muita gente aí criando música utilizando inteligência artificial. Só que tem muita gente que entra lá no ChatGPT e coloca lá como fazer uma música de sucesso. Cara, eu vou te falar que essa é a pior coisa que você pode fazer. Inteligência artificial deve dar risada quando alguém coloca uma pergunta desse tipo lá. As pessoas precisam entender que o ChatGPT, por exemplo, você precisa enviar a informação para ele para que ele possa compilar um resultado para você. Você chega lá e fazer uma pergunta assim aleatória, do nada, você não está explorando o verdadeiro potencial dessa ferramenta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Quais são as informações que você realmente precisa enviar para essas plataformas? Posso te trazer algum resultado ali que realmente tenha algum valor? Nesse vídeo aqui eu vou te dar dez elementos fundamentais que você precisa utilizar quando você está fazendo uma música. Que você possa fazer uma música bem feita, com ou sem o uso da inteligência artificial. E consequentemente, é bem provável que possa resultar numa música que tem potencial para fazer sucesso. Então bora ver quais são esses dez elementos para a gente fazer a nossa música depois da vinheta. Bom, os dez elementos que eu vou citar agora aqui, que são fundamentais para você colocar na sua música, eles não foram colocados aqui em ordem de grandeza. Não é uma questão de um ser mais importante do que o outro. Pelo contrário, todos esses elementos eles se relacionam. Todos eles são muito importantes. O ideal é que quando você for produzir a sua música, você observe se esses dez elementos estão lá presentes. Assim como se você for utilizar a inteligência artificial em algum site aí para te ajudar, você precisa ter certeza de que está passando todas essas dez informações para essa plataforma, para que ela realmente possa trazer algum resultado mais eficiente. O primeiro elemento da nossa lista é o tom. O tom é a raiz da sua música. De onde vai nascer a progressão de acordes dessa música, assim como também de onde vai nascer a melodia da sua música. Quando essa música que você está produzindo envolve uma letra, vai ter alguém que vai cantar. Esse cantor pode influenciar um pouco nesse lance do tom. Você vai ter que pensar na música dentro das notas, né, do tom que esse vocalista consegue cantar. Agora se essa música que você for produzir for uma música instrumental, a escolha do tom tem mais a ver com o clima que você quer dar para essa música. Vai ter que terminar com o lance da progressão de acordes, das escalas, da melodia dessa música. Isso vai fatalmente trazer uma personalidade para essa música. O segundo item, o segundo elemento aí para você observar na sua música é a melodia. A melodia nada mais é do que uma sequência de notas que cria uma linha musical principal, vamos dizer assim, que é geralmente cantada ou tocada por um instrumento principal aí desses instrumentos que você está colocando na sua música. O terceiro elemento é a harmonia. Refere-se a combinação de acordes em sequência que acompanha essa melodia principal que você acabou de criar. A harmonia, ela dá suporte, complementa a melodia da música. A gente pode dizer assim que é a base sonora da música, é o corpo da música, geralmente executado por instrumentos que estão mais relacionados à base dessa música. O quarto elemento é o ritmo, o tempo. Representa o padrão de duração e acentuação dos sons ao longo do tempo. Refere-se à divisão do tempo em unidades regulares, como batidas e compassos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Letra. São palavras e versos que são cantados ou recitados na música. Essas letras podem contar uma história, expressar emoções, principalmente transmitir alguma mensagem. algo muito importante quando você está compor uma música. É muito importante que a sua música seja capaz de transmitir alguma história para as pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas se identifiquem muito mais com a sua música. O sexto item é dinâmico. Representa a variação da intensidade sonora ao longo da música. Inclui mudanças no volume, desde partes mais suaves e delicadas até partes mais altas e mais intensas. Esse é um ponto muito importante da música. Se você não observar a dinâmica com muito carinho, principalmente quando você for mixar, pode tornar ela uma música cansativa. O que pode afetar diretamente o lance do sucesso dessa música. O sétimo item é o timbre. Refere-se à qualidade sonora de cada som de cada frequência, cada voz ou de cada instrumento ou de cada som dessa música que você está produzindo. O timbre é muito importante para que as pessoas sejam capazes de distinguir cada um dos sons presentes na sua música. E assim atribuir uma identidade sonora para essa música que você está produzindo. É muito importante você saber lidar com o timbre de cada som, de cada instrumento que você está colocando na sua música. Você precisa entender desses instrumentos. Não basta você sentar no seu programa de produção musical, pegar um violino e jogar ele na sua música sem você entender de fato o som que esse instrumento está produzindo e está agregando nessa música que você está produzindo. Forma e estrutura. É a estrutura geral da música, incluindo a organização das sessões dessa música, como introdução, verso, coros, ponte, refrão e a finalização dessa música. E aqui entra uma dica muito importante. Muitos compositores defendem a ideia de que nesse momento de estruturar uma música é onde você deve dar uma atenção para o seu processo criativo. Regras foram criadas para serem quebradas. Hoje em dia é muito comum você ver músicas que não seguem esses padrões de sessões que foram utilizados durante muitos anos. Mas vai da sua criatividade desconstruir essas sessões para assim trazer uma personalidade para a música que você está produzindo. O próximo elemento é a textura, que se refere à densidade e as camadas sonoras presentes em uma música. Ela pode ser monofônica, contendo uma única melodia, homofônica, uma melodia com acompanhamento harmônico, ou até mesmo polifônica, contendo múltiplas melodias simultâneas. A gente está falando aqui da combinação de diferentes sons, diferentes instrumentos, uma assinatura sonora, aquele tipo de som que só vai ter na sua música. Aqui entra o trabalho do Sound Designer. É aquele momento que você vai sentar no seu programa de produção musical e vai ficar modulando as frequências, modificando esses sons para que a sua música tenha uma sonoridade própria. Esse é um elemento, uma etapa da produção que eu particularmente curto muito fazer. Hoje com todos esses recursos que existem nos programas de produção musical, é praticamente infinita as possibilidades de poder alterar os sons dos instrumentos. E é muito importante que a sua música possua texturas, sons, que são só da sua música. Porque a pessoa não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Isso com certeza vai imprimir uma originalidade na sua música. E vai ajudar muito você nesse processo de tentar fazer com que essa música tenha sucesso. Dedique aí um bom tempo do seu trabalho para encontrar texturas que estejam só da sua música. O décimo elemento da nossa lista é o silêncio. O silêncio é um elemento importantíssimo numa música. Uma pausa no meio da música pode gerar uma certa sensação de surpresa para quem está ouvindo. Isso é muito importante em termos de fazer com que a sua música seja lembrada. Isso é um fator muito importante. Quando as pessoas escutam uma música, é muito importante que depois essa música fique na cabeça da pessoa. E inserir certos elementos que causam certa surpresa na música é muito importante para esse processo de memorização da música. O silêncio é um elemento muito importante que você precisa observar. E por falar em surpresa, aqui vai um elemento extra aí nessa nossa lista. A gente até poderia colocar esse elemento como sendo o décimo primeiro item dessa lista. Só que na verdade você vai utilizar esse elemento aí na etapa seguinte. Quando você for mixar sua música. Mas esse item é um elemento importantíssimo. Um complemento crucial aí. Afim de imprimir um toque de originalidade para essa música que você está produzindo. Esse elemento é o movimento. Você precisa dar movimento para os sons que você está colocando nessa música que você está produzindo. Esse lance de dar movimento para os sons é um tema para um próximo vídeo. voltado para a mixagem. Mas falando assim rapidamente o que isso quer dizer. A sua música precisa ser tridimensional. Essa sensação espacial do som faz com que a música pareça muito maior. E também faz com que a música seja mais agradável de ser ouvida. E o fato de eu estar citando esse lance do movimento aqui. Porque quando você estiver inserindo esses 10 elementos na música. Você tem que pensar que esses elementos vão precisar ter essa condição espacial. Então é muito importante quando você for escolher esses sons. Quando você for montar a melodia. A harmonia. Você pensar também que lá na mixagem. Esses sons. A melodia. Essa harmonia. Esse tom que você escolheu. A progressão de acordes. Enfim. Todos esses elementos também vão ter que ter essa sensação de espaço. Tridimensional. Por isso que eu estou citando aqui nesse vídeo. Como eu falei no início do vídeo. Todos esses elementos eles se relacionam. Não tem um que é mais importante do que o outro. Ou seja. Mesmo quando você está ali na etapa de compor a música. Você tem que pensar que em algum momento essa música vai ser mixada. E na mixagem. Um elemento muito importante que se conecta aí. Exatamente esse lance do movimento que eu acabei de falar. Se você não entende muito bem o que é esse lance do movimento que eu estou falando. A gente acabou de produzir um vídeo aqui no canal. Falando a respeito desse lance da nossa percepção espacial. Quando a gente está ouvindo uma música. Quando a gente está vendo um filme. Os sons eles acontecem de maneira tridimensional. Depois dá uma olhada nesse vídeo. Porque ele tem tudo a ver. Temos de complemento desse vídeo que a gente está fazendo aqui agora. É muito importante quando você estiver compondo a sua música. Você ter em mente. Na mixagem. Vai ser realizado um trabalho aí. De colocar esses sons em diferentes lugares. E nesse lance espacial da música. Os sons eles vão se mover. Eles não vão ficar parados todos no mesmo lugar. Isso deixaria a sua música meio sem graça. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo. Por favor. Deixa um joinha aí. Para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Dessa forma você possa apoiar aí o nosso trabalho. Para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse para você. Agora se mesmo com esses 11 elementos que eu acabei de descrever. Você ainda não se sentir muito seguro. Na hora de começar a compor uma música. Tem várias plataformas na internet. Muitas delas até já utilizam inteligência artificial. Para te dar uma mão aí. Ou até mesmo para você compor a música inteira. Algo que para falar a verdade eu não recomendaria. Mas para quem está começando. E ainda não entende muito como lidar com todos esses elementos que eu acabei de falar. Tem algumas ferramentas aí bem interessantes. Que podem te auxiliar bastante. Pelo menos para você começar. Para você ter um ponto de partida. E um site que eu acho bem interessante. É o Chordchord.com Vamos dar uma olhada aí. Para ver como é que esse site pode te ajudar. Para você conseguir produzir a sua música. É bem simples. Basta você clicar nesse botão aqui. Try Chord Chord. Ele vai abrir essa régua aqui. Para começar com inteligência artificial. Vou clicar. Ele vai dar as opções de estilo. De gênero. Eu vou clicar pop. Aí também então se quer acorde. Que vai entrar. O lance da harmonia que eu falei. O lance da melodia. Assim como a bateria aqui. Que vai entrar o lance do tempo. Da batida. E do ritmo que vai dar para essa música. Vamos clicar aqui em gerar. Ele vai fazer uma música aleatória. Já começou a dar play. E aqui ele está mostrando a progressão de acorde. Que ele criou. Está vendo. Aqui embaixo você tem a melodia. Se você quiser. Você pode mudar aqui. Depois que você já criou. Você pode editar. Assim como você pode clicar aqui em cima. E você pode mudar. Essa batida. E pode alterar. A gente pode até vir aqui. E já fazer a alteração. Está vendo. Ele já vai dar outra opção para você. Aqui embaixo. Você tem a batida por minuto. Tem a ver com o tempo. Que a gente falou agora há pouco. O tom. A raiz está aqui. Que a gente falou também. Agora há pouco. Da importância de você escolher o tom dessa música. Você pode vir aqui. Clicar e mudar o tom. Ele vai mudar aqui em cima. A progressão de acorde. Porque tem a ver com aquilo. Que eu acabei de falar no vídeo. Uma vez que você escolhe o tom. Isso vai afetar. A progressão de acorde. Bem como também. Vai afetar a melodia. Que está aqui embaixo. Se você der um play aqui agora. Você vai ver que ele mudou. Se você não quiser pagar absolutamente nada. Você pode vir aqui por exemplo. No piano roll. E ver quais são as notas. Eu vou dar um play aqui. Quais são essas notas do acorde. Que ele está dando. Está vendo. Ele está te mostrando aqui. Se você curtir isso daqui. Que ele criou. Você pode pegar. Copiar isso daqui. E usar isso no seu programa de produção musical. Simples assim. Está aqui a sua música pronta. Pelo menos que sirva por exemplo. Como um ponto de partida. Você não sabe nem por onde começar a sua música. Você pode usar esse programa. Agora se você realmente quiser. Transportar isso aqui. Do jeito que está. Para o seu programa de produção musical. Você pode vir aqui em exportar. E aí escolher. Entre arquivo MIDI. Wave. MP3. Ou até mesmo um PDF. Que ele vai fazer uma. Uma. Uma foto de cada um desses acorde. Vai salvar isso aqui impresso. O MIDI pode ser interessante. Para você salvar. Só que daí ele vai pedir para você. Logar. Para você criar uma conta. Agora eu já estou. Logado aqui com a minha conta. Quando eu clicar em exportar. Aí ele vai avisar. Que para exportar um arquivo MIDI. Realmente você precisa. Pegar um plano aqui. Você tem um pagamento mensal. Que é 12 dólares por mês. Que é um valor pequeno. Se você for realmente. Utilizar isso aqui. Muitas vezes. Isso aqui é uma mão na roda. Você não sabe por onde começar uma música. Pode ser que isso aqui. Seja um retorno interessante para você. Se você clicar aqui nessa. Nessa bolinha aqui. Você consegue ir aumentando aqui. E criar mais cópias. Está vendo. Se você quiser aumentar. Essa progressão de acordes. Pode vir aqui. E adicionar. Uma progressão de acordes maior. Ele está sugerindo algumas aqui. Você vai adicionando. Está vendo. Se você não gostar. Você pode excluir. Tudo isso ele está fazendo. Com base. Em uma progressão. Que ele considera. Que é uma progressão interessante. Você pode trocar a ordem. Né. Desses acordes aqui também. Enfim. Dá para editar tudo. E é muito interessante. Depois você poder ver. Né. Essa progressão aqui. Essa melodia sendo executada aqui. E aí você pega aí. No seu programa de produção musical. Né. E utiliza essa progressão aqui. Enfim. É muito fácil de fazer. É gratuito. Está online aqui. Se você somar isso aqui. Com as dez etapas. Né. Os dez elementos aí. Que a gente acabou de falar. É praticamente impossível. Você não conseguir produzir uma música. Quanto mais você souber lidar. Com esses elementos. Que a gente acabou de falar. Melhor vai ser o resultado. Que essa plataforma. Vai trazer para você. Você simplesmente. Entrar lá. E clicar no botão. Mais automático possível. E pegar aquela música. Que foi gerada lá. Completamente. De forma automática. Que você não tem. A menor noção. Do que está sendo feito ali. Dificilmente. Vai resultar numa música. Que vai trazer algum sucesso. Para você. É muito importante. Que você consiga. Trazer o máximo. De informação possível. De inteligência artificial. Para que você consiga obter. O melhor resultado possível. Dessas plataformas. E também. Para que você consiga. De fato. Ter uma música. Que foi você. Que produziu. Ainda que tenha tido. Alguma ajuda. Ali pelo meio do caminho. Mas os elementos. Principais. Dessa música. Foram definidos por você. Se você quiser conhecer. Mais desse site. Que eu acabei de falar. Eu vou deixar o link. Aqui na descrição. Do vídeo. Depois dá uma olhada lá. Agora eu vou. Deixar uma pergunta. Aqui nesse vídeo. Até onde você. Acha que vale a pena. Esse lance. De a gente ficar utilizando. Inteligência artificial. Para compor uma música. Para produzir uma música. Você lançaria uma música. Que foi totalmente produzida. Por uma inteligência artificial. Você já utiliza. Algum tipo de inteligência artificial. Quando você vai produzir a sua música. Coloca aí nos comentários. A sua opinião. Porque. É muito importante. A gente começar a debater. Sobre esse tema. Na minha opinião. Existem sim. Algumas ferramentas. Que podem auxiliar. Que podem otimizar. O processo. Para produzir uma música. Agora. Utilizar essas ferramentas. Para substituir completamente. A nossa participação. Na hora de produzir uma música. Eu. Sinceramente. Não vejo propósito para isso. Mas essa tecnologia. Está ali. Para te auxiliar. Até na sua criatividade. Para que você consiga produzir. Mais coisa. E não me tirar. Completamente. Da produção. A ponto de lançar uma música. De maneira totalmente. Automatizada. Isso realmente. Eu não vejo propósito nenhum. Em fazer isso. E nem o propósito. Desse vídeo aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Por favor. Siga o nosso canal. E ative o sininho. Para ser notificado. Quando a gente lançar. Os próximos vídeos. Aqui no canal. A gente lança vídeo. Toda semana. Tudo produzido. Com muito carinho. Para você. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.